Vamos pra cima! Boa tarde, Nico! Eu e minha mãe estamos ligados em vocês. Obrigado, viu? Não me abandona, não. O melhor da região. Você e sua equipe são nota 100 milhões. Somos o Santa Paula. E aqui é regime universal, viu? A audiência aqui. O que der pra um, der pro outro, hein? Não me abandona, não. Próxima! Olha lá, ó. Que cara bonita que eu fiquei ali, rapaz. Boa tarde, Nico! Tudo bem? A Jane, ela tira umas fotos minhas. É, Jane? Você precisa esperar. Eu dar aquele espontâneo sorriso. Assim, ó. Vai. Faz a foto aí, Jane. Isso. Tudo bem, então, joia. Espero que nossa semana seja abençoada por Deus e que tenhamos mais notícias boas do que ruins. Essa é a expectativa, né? Adoro o beijê na hora sagrada do almoço. Na hora sagrada, eu falo assim na abertura. Vocês são os melhores. Manda um abraço pra mim, Jane Beatriz, do bairro Atalaya GV e pro meu esposo, Nivaldo. Nivaldo, apaixonado pela Jane. Ô, Nivaldo! Tamo junto! Vocês são nota mil! Próxima! Rapaz! Você acha que o dia que eu fui com o meu netinho lá no shopping, acho que foi isso mesmo. Boa tarde, Nico! A Sofia é sua fã. Aquela menina que te viu lá no shopping. Eu quase não vou no shopping, viu, rapaz? É porque lá gasta dinheiro, lá na Elamonia. Ela gosta muito de você e do Balão Geral. Ô, Reginaldo, um beijo pra você. Um beijo pra Sofia. Me tratou com tanto carinho. Olha lá, maninha minha que eu fico bonito quando eu tô de bermuda lá. Ah, aqui é crossfiteiro, fi. Ah, próxima! Boa tarde, grande Nico! Olha o Albert, o Bravo Torres. Aqui é o Tenente Albert. Estarei realizando uma viagem missionária com destino à cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Será uma grande oportunidade para anunciar o evangelho pelas rodovias e levar a mensagem das boas novas de salvação. Olha aí como será a viagem de motocicleta aí. Tem a senha, né? E violãozinho. O inseparável violão deve estar por aí, né, Wilbert? Boa viagem, guerreiro. Deus te abençoe. Depois a gente tem que se encontrar pra bater um violão aí, ó. Esse homem é bom. Oi, Nico! Sou o Thiago de Teor. Eu e o meu filho Ryan. Estamos sempre ligados no Balão Geral. Tamo junto. Olha o filho Ryan. Como é que é o nome desse dog aí, hein? Chamado de caramelo, né? Popularmente. Não, esse não é o caramelo, não. Oi, Nico! Boa tarde. Estou em Telflotando, curtindo o BG. Manda um abraço pra mim e minhas filhas. Nossa, como é que pronuncia esse nome, hein? Cauane. Cauane Isabela. Cauane Isabela. É, Cauane Isabela. Então, olha aí, tchau, tchau. Qual o bairro que elas estão aí, hein? Nathalie. Ou Nathalie. Beijo pra vocês.